Vamos falar com leoninos agora. A carta de leão é a carta da imperatriz. E essa carta vai fazer com o signo de leão uma coisa muito interessante, que é o quê? Dar a vontade da possessividade, de ficar com posse, de ficar em cima. Isso pode te trazer sérios problemas, leoninos. Interessante e preocupante, né? Preocupante, porque se você pensar, a gente tem que se lembrar da possessividade leonina que existe mesmo. O leão é um signo maravilhoso para cuidar, é um signo maravilhoso para ajudar. Mas quando isso entra num processo tem o quê, ou os ciúmes de... Aí a coisa desanda. Vamos dar uma olhada no farol. O farol está complicadinho. Olha lá, olha só. Veja você que nos lados do farol leonino, de emoção, tem um vermelho. Vamos passar o verde já aqui, já no trabalho. E aí depois a gente vai ver no vermelho na casa. O que vai acontecer com isso? Pode observar que os dois lados que são emotivos, que é família e amor, que está ali na casa, tudo, está vermelho. Por quê? Porque é a possessividade. É a coisa do querer cuidar, é a coisa disso. No trabalho, não. Você se jogar no trabalho e fazer o melhor para o seu trabalho... Chamar de seu, é bom. É ótimo, entendeu? Então, leão, só tem que tomar um pouco de cuidado em pessoas que acabam querendo até falar assim, não, para, hoje não, essa semana não, entendeu? É isso que vai estar acontecendo. Não vão querer ser pegas. Mas no trabalho vai ser ótimo. Então, só equilibrar um pouquinho nisso. E para o ascendente leão? Já o ascendente leão vai fazer o quê? Vai dar motivação, vontade de crescer, vontade de fluir, vontade de crescer. E você vai se dar bem com isso, né? Que bom, gostei. Porque vai estar vendo tudo, ainda com vontade de crescer, essa semana regia vai estar top. Adoro. Me segura. Vamos falar. Vamos lá.